Olá, muito boa noite. Estamos chegando ao vivo com mais uma edição do Cidadania. E hoje, 17 de maio, é o Dia Internacional contra a Homofobia. Esta data foi marcada em várias partes do mundo. Aqui no Brasil, até motivo para comemoração, porque nesta semana o Conselho Nacional de Justiça aprovou a resolução que obriga os cartórios a realizar casamento entre as pessoas do mesmo sexo. E agora os cartórios não poderão mais recusar a realização de casamentos homoafetivos. Esse é um dos assuntos do programa de hoje. Nós estamos recebendo o secretário adjunto da Livre Orientação Sexual dos Direitos Humanos de Porto Alegre, Albano Assis, também o bancário Lúcio Quadros e o seu companheiro, que é consultor Rafael Gerard. E como sempre no começo do programa, você também é o nosso convidado. Você participa através do Twitter, arroba Cidadania TV, ou então através do telefone 3230 1530. Boa noite a vocês, sejam muito bem-vindos aqui no programa. Boa noite. Secretário, deixa eu começar com o senhor. Como é que vem atuando a secretaria aqui no município? Quais são, quais foram os, tem, vem sendo os principais desafios? Bom, boa noite a todos. A secretaria é uma, é a nova, né? Porque foi feita uma reestruturação na administrativa na prefeitura o ano passado e foi desmembrada a direitos humanos da segurança pública, que era a mesma secretaria. Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança Pública. A partir dessa reformulação que começou a vigor agora em janeiro, foi desmembrada a segurança pública dos direitos humanos. E os direitos humanos, que existiam núcleos que atendiam aos idosos, negros, mulheres... É, LGBT e direitos específicos, é muito importante citar que antes não se falaram, os direitos específicos são refugiados, que hoje no Brasil nós infelizmente estamos tendo bastante casos, e nessa desmembração foi criado cinco secretarias adjuntas. Ou seja, não é mais num núcleo apenas pequeno de políticas públicas para essas especificidades, e sim uma secretaria adjunta com toda a estrutura e a autonomia. Certo, mas quais são os desafios que vocês encararam assim na prática? Os desafios... O que vocês têm realizado? Como qualquer pioneirismo, né? É o primeiro no Brasil, para variar, o Porto Alegre sempre na vanguarda com o Rio Grande do Sul, é a primeira secretaria. Nossa, era realmente coordenar, né? E criar um planejamento de ações de políticas públicas LGBT e, principalmente, ter um orçamento. Porque no momento que o prefeito nomeou os seus secretários, no caso, eu, para a Secretaria Adjunta de Libertação Sexual, ele procurou um LGBT, uma pessoa gay. E quais foram, assim, as principais? É que eu queria, na prática, assim, secretário, assim, o senhor falou em políticas públicas agora, né? Que políticas públicas que o município tem que definir, que não estão definidas nesse momento? Bom, primeiro, tem que começar pelo plano municipal da diversidade sexual, que é o que vai englobar todas as ações de políticas públicas alinhadas ao governo federal e estadual. As questões de... nós temos um centro de referência a vítimas de violência, que é... nós estamos... vamos reformulá-lo e criar um centro de referência de direitos humanos. É onde funciona? Ela funciona, se queira, a Campus 1180, terceiro andar. Esse centro de referência, ele atende a população, todas as populações vulneráveis, né? Com exceção das mulheres, que existe um centro de referência específico das mulheres, porque é uma orientação nacional, né? Então, todos os casos de mulher em casa, domésticos, violência doméstica, é no centro de referência às mulheres. Os demais casos são todos no centro de referência à vítima de violência. E, no caso do LGBT, a pessoa que se sentiu agredida, violada dos seus poucos direitos, né? Nem dá para dizer direitos. Ela faz um BO na delegacia e se encaminha, se queira a Campus 1180, e lá ela vai receber o acompanhamento de psicólogos, assistente social e jurídico, e que vai fazer o encaminhamento dela para os passos seguintes. Deixa eu colocar também o pessoal aqui na conversa, né? Para não ficar só nós dois falando. E os gris, eu acho que o Rafael e o Lúcio, Lúcio Mar, eu disse Lúcio Quadros, né? Mas é que chamam ele de Lúcio, Lúcio. É o meu apelido. É o apelido. Também como me chamam de Lena também, muito. Meu nome é Maria Helena, mas chamam de Lena em tudo. Mas vocês, falando assim de preconceitos, assim, vocês ainda sentem esse preconceito? Ainda é muito visível? Olha, vamos ver. Na realidade, a gente comenta muito que nós somos um caso à parte, né? Em função toda, assim, do nosso relacionamento, da própria adoção, né? Que nós conseguimos. Então, assim, a gente não consegue visualizar isso sobre nós. A gente visualiza isso num todo, no conjunto, assim. Mas, tipo assim, nós hoje, a gente pode dizer que a gente não sofre preconceito. Tipo assim, na escolinha do João, por exemplo, não existe. Nem dos pais, dos colegas, dos professores, diretora, nenhum outro. Nossos vizinhos lá, onde nós moramos também, muito do contrário. Todo mundo respeita. Até com uma certa admiração, já que vocês, o Rafael e o Lucimar, eles adotaram. Eles conseguiram, eles adotaram o menino, eles têm a guarda desse menino. E, além de tudo, eles conseguiram uma licença, né? Para ficar com essa criança, licença maternidade, como é chamado licença maternidade, como é chamada, e conseguiram, o Lucimar conseguiu o afastamento de seis meses para ficar, dedicar maior, ter uma maior dedicação ao filho. Isso, a gente teve até o nosso caso, ele foi inédito por ser um caso administrativo, dentro do INSS, ele não foi na esfera judicial. Ele foi dentro do INSS. A gente solicitou a licença e o INSS imediatamente negou. Depois, a gente entrou com um recurso e, daí, esse recurso demorou um tempo. Daí, marcaram uma audiência onde nós, eu, o Rafa e o João Vitor, a gente foi lá, fez a defesa oral, um ano depois desse pedido. No caso, foi um ano depois que a gente adotou o João. E, daí, nessa primeira audiência, que foi um ano depois, a gente fez essa defesa oral, eu, o Rafa e o João, ali mesmo, na 18ª Vara, aqui, no INSS de Porto Alegre. Na mesa, tinha umas cinco pessoas e todos eles foram unânimes, favoráveis à minha licença. Daí, depois, as câmaras de julgamento de Brasília, elas negaram, recorreram a essa decisão da 18ª Vara aqui de Porto Alegre. Mas sempre sob um ponto de vista, assim, legal, né? Nunca uma questão... Não, não, nunca, 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 em nenhum momento, assim, a gente sentiu alguma coisa, assim, de... É que, na verdade, não, né? Até porque vai abrir um precedente. É que não tem a lei específica, na verdade, para isso, né? Então, tipo assim, como é que um homem vai tirar uma licença? Existem casos de homens que tiraram, mas, tipo assim, a esposa faleceu, ou, tipo assim, adotou sozinho e conseguiu, daí porque era funcionário federal, digamos assim. Mas sempre na exterência judicial, né? Sempre por advogado. E até por adoção, né? Os casais que adotavam, isso é mais recente, casais que adotam uma criança poder ter, contar com essa licença. É, até porque o que acontece é assim, ó, quando uma mulher ou duas mulheres, elas adotam uma criança, uma sai automaticamente de licença, entendeu? Para cuidar dessa criança. Do sexo feminino. É, do sexo feminino. E foi isso que eles recorreram na época, porque eu, sendo do sexo masculino, não podia tirar uma licença. Tanto que, quando a gente ganhou, realmente, dois anos depois que teve a decisão, o INSS demorou um período bem maior do que tinha dado na hora da audiência lá, porque o sistema não reconhecia essa licença, um código de licença para uma pessoa de sexo masculino. Eles tiveram que mexer no sistema do INSS em Brasília para que ele aceitasse uma pessoa. Então, assim, ó, nesse sentido que a gente nota um certo preconceito. Por quê? Quando o Rafa foi fazer a... Mas vocês estão mudando paradigmas, gente. A gente tem que... Não, mas é verdade. Quando o Rafa foi fazer a certidão do João, a certidão não previa avós paternos e maternos, no caso. Então, não previa... Como é que dá a certidão dele? Daí hoje consta. Os dois pais. A Juizão mandou botar a avós por parte de Lucimar e a avós por parte de Rafael. Não conta mais avós paternos. Avós paternos e maternos, sim. Foi tirado. Consta-se na certidão dele. E aí a certidão dele foi... Pode pôr. Não, não. Por favor, continua. Só prossegue, porque eu ia mudar aqui. Eu ia mudar o... Eu estava falando que a gente teve a primeira audiência e teve o Nânime. Depois as câmaras de julgamento do Brasil mandaram recorrer. E daí, no outro ano, um ano depois, no caso, dois anos depois de eu ter pedido realmente a primeira licença, dois anos depois a gente teve a audiência onde a gente fez a defesa oral. E daí nós conseguimos realmente ir lá em Brasília, as câmaras de julgamento, o pessoal lá, eles fizeram uma votação e foram unânimes novamente a derrubar esse recurso que a INSS tinha. E daí a gente, efetivamente, dois anos depois que a gente tinha adotado o João, que eu consegui sair de licença. Secretário, sim, em um minuto, eu tenho que ir adiante, mas se o senhor puder responder. Agora, com essa resolução do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, essa questão dos casamentos, regulamentar, casamento homoafetivo, a secretaria vai ter algum papel nesse sentido, de ajuda, de encaminhamento? Ou já tudo resolvido nos cartórios e não tem... Não, quando não for, se um cartório se negar a atender a resolução do Conselho, aí nós entraremos contra o cartório, acompanharemos a pessoa LGBT. Mas já teve, já chegaram casos assim até vocês? Nesse sentido, não. Não. É mais a questão... Na questão do casamento homoafetivo, ele está por trás exatamente do que nós estamos discutindo aqui, a questão da adoção, a igualdade da adoção, igual para casais héteros, e a questão patrimonial, que são dois pontos que... Vocês já casaram? Vão casar? Pretendem formalizar a situação em juízo? Na verdade, eu e o Rafa, a gente tem relacionamento de quase 20 anos. E bem antes da adoção do João, bem antes, eu já tinha feito uma declaração de vida em comum, que foi para colocar o Rafa no meu plano de saúde lá do banco. Então, a gente já tinha essa certidão de vida em comum. Mas agora pretendem formalizar? Agora pretendem formalizar nesta forma? Esse documento, ele já serve como... Então, não tem necessidade? Não, não tem necessidade. Claro que seria até por uma formalidade, de repente a gente faria. Mas assim, hoje isso vale, legalmente vale como... Tanto que essa foi para tudo. Desde a adoção do João, foi que sempre abriu caminhos, né? Para o plano de saúde, dependente, tudo. Só convido vocês agora a acompanhar o comentário da Mariana Baierle, que vai falar sobre acessibilidade. A Mariana já está aqui conosco. O que tu destacas hoje, Mari? Boa noite. Muito boa noite, Lena e convidados. E boa noite você de casa. Hoje eu apresento o projeto Vivendo Histórias. Essa é uma atividade de extensão feita pelos alunos do curso de Biblioteconomia da URGS. Como é que funciona esse projeto? Os alunos do curso de Biblioteconomia desenvolvem contação de histórias para pessoas moradoras do casalar do cego idoso. São idosos, pessoas velhinhas, né? Que perderam a visão e que não têm acesso aos livros, à literatura, contos de fadas também, enfim, diversos gêneros literários, os alunos realizam essa mediação de leitura, visitam a Casa Lar do Cego Idoso, que fica ali no bairro Rubemberto, aqui em Porto Alegre, e fazem essa mediação de leitura. E a partir disso eles têm todo um contato com os estudantes e em muitos momentos os estudantes estimulam também que os próprios velhinhos contem as suas histórias, ou seja, é uma troca mútua, né? Os alunos aprendem realizando essa contação de histórias e também os idosos se desenvolvem intelectualmente, emocionalmente, né? Eu conversei também com a professora coordenadora desse projeto, que é a Eliane Moro, e ela comenta a importância desse projeto tanto para o desenvolvimento dos jovens, dos estudantes, quanto dos moradores do lar, que estão toda semana aguardando o retorno dos estudantes que voltam todos os sábados na Casa Lar do Cego Idoso e realizam essa contação de histórias, ou seja, todos os sábados é uma atividade que vem ocorrendo desde 2012, eles aguardam com muita expectativa esse momento, essa contação de histórias em que todos saem ganhando e aprendendo com esse projeto. Então é uma atividade do curso de extensão, é uma atividade do curso de biblioteconomia da URGS e outros estudantes da URGS também podem participar e recebem créditos complementares. Quem tiver interesse em participar desse projeto, eu acho que é uma iniciativa fantástica, né? Porque são estudantes que doam o seu tempo, inclusive no final de semana, para realizar essa contação de histórias, pode entrar em contato através do e-mail vivendohistórias arroba yahoo.com.br. Mas e também, se você tiver interesse e não for estudante, enfim, também pode entrar em contato diretamente com a Casa Lar do Cego Idoso e realizar ou uma contação de histórias, ou seja, como um trabalho voluntário. Diversas atividades eles recebem voluntários, você pode participar com parte administrativa, enfim, e também com doações de alimentos ou produtos de higiene, eles estão sempre recebendo de portas abertas. Lena, eu acho fantástico esse trabalho, né? Muito, muito, muito bacana. Sempre incentivando, né? Com certeza. Enquanto a gente acompanhou algumas imagens, né? Bem legal o trabalho desenvolvido. Mas hoje é sexta-feira, tem dicas para o fim de semana? Para o fim de semana também. Lena, há pouco tempo atrás a gente falou aqui no Cidadania sobre as bicicletas adaptadas para pessoas com deficiência visual. O DKV. O DKV, exatamente. Os nossos espectadores devem lembrar. E esse final de semana, no domingo, na usina do gasômetro, essas bicicletas disponibilizadas pela ONG Embrião vão estar à disposição de pessoas cegas ou com baixa visão que queiram dar uma voltinha de bicicleta em dupla, acompanhadas pelos seus amigos, enfim. Então, bicicletas em dupla que as pessoas podem aproveitar no domingo, né? Para dar essa voltinha na usina do gasômetro. A partir das três horas da tarde, a empréstimo das bicicletas é gratuita, não tem nenhum custo. Então, olha, com certeza eu pretendo estar lá e prestigiar, né? Porque eu acho que essa oportunidade de ter acesso à bicicleta, a sensação de pedalar, de estar inserido no parque ali, curtindo um final de semana, é única. Então, temos que aproveitar. Então, tá, quem, as pessoas cegas ou com baixa visão, aí ó, chama o amigo lá e diz, vamos lá, ou quem tem um amigo cego ou com baixa visão, vamos andar de bicicleta bem na beira do Guaíba e no domingo se não chover, né, Mari? Mas se chover, acho que vai ser transferido. Sim, com certeza. Mas a gente dá todas as informações? Na nossa página do facebook.com barra cidadania tv, você encontra todos os detalhes. Mariana, muito obrigada, bom fim de semana. Igualmente, Helena, até a próxima. E a gente faz um breve intervalo, já voltamos. O programa Rio Sem Homofobia, no Rio de Janeiro, divulgou que entre 2011 e 2013 foram realizados neste estado 2 mil registros de união estável homoafetiva. Desse total, 100 pediram para converter para o casamento, mas somente 20 foram autorizados pela justiça. Esse é um dos assuntos do programa desta sexta-feira, 17 de maio, Dia Internacional contra a Homofobia. Nós estamos recebendo o secretário adjunto da Livre Orientação Sexual dos Direitos Humanos de Porto Alegre, Albano Assis. Estamos recebendo também o bancário Lucimar Quadros e o seu companheiro, que é consultor, o Rafael Gerard. Fala um pouco desse dia, o que significa para vocês marcar esse dia, o que seria importante, com que bandeira de luta o principal na visão de vocês? Olha, eu acho que... É tudo, mas assim, um... Mas é a violência, a intolerância, porque a pessoa tem o direito de ter preconceitos, mas ela não pode discriminar e não pode ser intolerante com as minorias. Eu até hoje, eu disse nesse encontro com o senador, que hoje faz 23 anos que foi instituído o Dia Internacional de Combate à Homofobia, porque foi quando a Organização Mundial de Saúde decidiu que este dia, que não seria mais uma doença mental. Entendeu? É que a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da classificação internacional de doenças. Nós, aqui no Brasil, fomos anterior até à Organização Mundial de Saúde, nós a partir de 1985, mas essa data ficou marcada por causa da OMC. Embora hoje ainda tenham debates, né, secretário, querendo retornar um pouco a essa idade. Nós temos hoje, foi nos dados pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República um dado alarmante, que o ano passado foram assassinados 338 pessoas por causa da homofobia. Contra a orientação sexual dessas pessoas, que não tem a ver, ninguém tem nada a ver com isso, né? E nós aqui em Porto Alegre, estamos recente agora, nós tivemos dois casos, um caso de agressão a dois jovens aí na Cidade Baixa, uns 15 dias atrás, por skinheads e outros grupos, góticos, uma coisa assim. Mas, segundo uma audiência que a gente teve na Câmara Municipal, dos Direitos Humanos, a delegada informou que já foram identificados os agressores, né, e está sendo encaminhado e foram presos. Mas nós tivemos agora, domingo passado, 1h20 da manhã, uma travesti assassinada na Redenção que estão apauladas, né? Então, a gente não tem muito o que comemorar, mas acho que a gente tem que destacar essa questão da intolerância, né? Por isso que quando o senador, o deputado Feliciano fala em cura gay, eu acho que aí está comprovado hoje a data não... Não vai nem para falar muito sobre isso, porque dá espaço para uma... A data não é para... A data é exatamente para isso, para dizer que não é uma doença. O que é doença é a ignorância e a falta de conhecimento da educação. Então, quer dizer, é outro tipo de doença que existe. E a falta do amor, a falta de afeto, né? E vocês, assim, acho que vocês têm uma coisa muito bem resolvida, claro, assim, até com relação a preconceitos que se possa ter, mas vocês acham que isso pode servir de exemplo para outros casais homossexuais que desejam fazer adoção? Vocês se sentem um pouco, um pouco, assim, como um exemplo, por exemplo? Sabe que é muito bacana, assim, o nosso relacionamento, o nosso convívio, sabe? Tanto de amigos, como os colegas de serviço, como... O pessoal nos tem, assim, como exemplo, realmente, sabe? Porque, na realidade, a gente tem uma postura um pouco diferente, sabe? Assim, do... Nada contra, mas a gente... O estereótipo. É, do estereótipo, sabe? Claro. Já viram outras pessoas quererem a adoção? Sim, até... E também com a questão da licença maternidade que vocês... Sim, isso foi uma das coisas que foi bem bacana, porque logo que saiu, no mesmo dia já começou a... Aquelas coisas de reportagem, né? Já começou a chover a ligação em Facebook, e-mail e coisa e tal. E depois, logo em seguida, a gente já começou a... O próprio pessoal do INSS nos informou que outros casais já tinham entrado com... Com processo também. Com processo também. Para conseguir a licença. Para conseguir essa licença. E depois, nós fomos de gravata aí, né? E o pessoal lá do fórum até nos indica, às vezes, nos dá o nosso telefone para ter como contato, para poder entrar, para ver como é que foi feito, como é que não foi feito, e de outros casais que resolveram, tipo assim, vendo o nosso caso, tomarmos iniciativa. E na escolinha do João Vitor, como é, assim, como funciona com as outras crianças, com tudo, vocês, na reunião de pais, essas coisas. João Vitor tem três? Vai fazer três anos. Vai fazer três anos. É aquilo que a gente comentou antes, graças a Deus, assim, não tem nada de diferente. Uma criança normal, pais normais... Não, mas eu digo assim, na relação com os outros pais, com outros nunca... Tanto que a gente chega para pegar o João e, às vezes, o João está distraído... Os próprios coleguinhas... E os coleguinhas... João, não, é teu pai, é o pai do João, é o pai do João, entendeu? É o pai Lúcio, é o pai Rafa. É, o pai do... Entendeu? E eles mesmos... E eles chamam os dois pais... Sim, é o pai Lúcio para Rafa. O pai Lúcio para Rafa. É, o pai Lúcio para Rafa. Sim, mas o pai Lúcio para Rafa. É, o pai Lúcio para Rafa. O pai Lúcio para Rafa. Aí passa, não. Aí passa. Ah, tem a bisa também, então não tem... Claro, mas tudo com o carinho. Mas dá-se a Deus. E o estatuto, assim, no final aqui, a questão do estatuto da diversidade, o que vocês têm a dizer, assim, de como ele está sendo debatido? É, eu acho que tem que ser mais aprofundado dentro da sociedade civil organizada LGBT, porque é uma cobrança, acho que não foi discutido, foi meio que feito dela, apesar de eu aprovar e ser a favor, mas esse é o sentimento que eu vejo, acho que tem que ser mais discutido. Ele necessita de 1 milhão e 400 mil assinaturas e até o momento a gente só tem 400 mil assinaturas, né? Então é um longo caminho aí que nós ainda temos, mas tudo é longo para nós, né? O PLC-122, que criminaliza a homofobia, ele começou lá em 1991, por aí. Quer dizer, a essa fase atual dele, já faz 13 anos, a essa fase atual, quer dizer, tudo é demorado. Tá certo. Bom, eu agradeço muito a presença. Olha, só para um detalhe, uma coisa... Aqui está chegando uma pessoinha aqui, pode entrar, rapaz. Olha só quem veio aqui com a gente hoje. Uma coisa que o estatuto prevê, que é voltar a ser o auxílio natalidade, como era antigamente. E esse seria o correto, né? Não o auxílio maternidade, mas sim natalidade, como as nossas vozes diziam antes. Gente, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui. O João Vitor agora já veio para cá com a gente, ele ficou lá brincando um pouquinho para a gente falar, né, João? Agora, ó, vamos dar tchau, jogar beijo para o pessoal que está em casa. E nós agradecemos a sua companhia. E lembramos que amanhã, às 8 da manhã, você pode assistir a reprise do programa da última terça-feira. No programa, nós falamos sobre a importância do diagnóstico e tratamento de pessoas com asma, principalmente em crianças e em idade escolar. O Cidadania volta ao vivo na segunda-feira. Uma boa noite, um bom final de semana para você. Tchau, tchau, tchau.